Eu quero aproveitar o talento maravilhoso que você tem como ator pra aprender com você no quadro Toque de Brothers. É o seguinte, eu vou dirigir você numa série. Tem uma ficha aí, higienizada, mas eu não confio. E aí você vai... Então a gente lê uma coisa e eu leio outra. Amor é fogo. Péssimo, hein? Que isso? Eita! Entonação fora do tom, hein, querida? O amor é o fogo que arde. Não, esse amor tá muito sofrido. Tá. O amor... O amor é o fogo que arde. Não, mas aí também não é a RedeTV já falida querendo chamar a galera. O amor, galera, vem assistir o nosso último programa, não. O amor é fogo que arde. Isso, é o William Wacky, acabou de acordar naquele cachorro que ele morava e isso. É ferida e dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Luiz Camões. Maravilhoso, maravilhoso. E o próprio Luiz aplaudindo, o que é bastante esquisito. Você é um grande ator e tá, obviamente, fazendo essa grande brincadeira maravilhosa aqui comigo. Mas você fez Tim Maia, que também mudou a sua vida. E você fez brilhantemente. A gente tem algumas cenas... A família não autorizou. Epa, que pena, infelizmente. Porque o Tim Maia foi um dos caras mais talentosos e também com uma loucura muito artística. O que você precisou fazer pra chegar nesse nível de loucura criativa dele? Eu tava fazendo uma peça e eu falei pro meu diretor. Eu falei, caraca, vou fazer o Tim Maia. Ele lembra que ele ficou empolgadão. Aí ele falou, pô, Tim Maia, tinha uma coisa que assim... Parecia que ele tinha um... Ele andava no próprio isto. Aí eu falei pra ele, ih, bicho, você tá fazendo assim, então acho que eu vou ter que engordar, né? Eu não era exatamente um sex symbol, mas eu também não tava tão gorda assim. Aí eu falei, cara, eu vou engordar. Você ficou diabético por causa desse cara. Não, não, não. Naquela época lá tava tudo sob controle. Eu falei, mas eu quis ter essa sensação. Daí eu comecei, assim, de uma leve pochete eu cultivei uma mochila. E ela virou uma mochila de viagem. Tem uma história que você encontrou com ele? Isso ela lá no Vidigal. Eu tava indo pra escola, meu pai pagava uma condução que me levava pra escola. E eu pegava na esquina, assim. E eu descendo, ele tava sentado na escada e... Sondrou! Sondrou! Gritando aqui assim, eu falei, caraca, isso... Seis e quarenta da manhã? Eu tava na PUC e eu via Marisa Monte, que eu sou muito fã. E ela é muito discreta, comendo uma comida orgânica. Aí eu falei, Marisa, desculpa. É porque eu nunca vi você pessoalmente. Eu queria dizer que eu sou muito sua fã, não sei o quê. Ela riu. Aí eu vi depois ela comentando, acho que eu sou Marisa Monte. Eu falei com uma pessoa qualquer, que eu era muito fã. E ela nem era a Marisa Monte. Você sabe que a única vez que eu passei... Que eu não me aguentei foi com o Júnior, maestro. Jogador do Flamengo. Ele é maestro e jogador do Flamengo? É, ele é um jogador do Flamengo conhecido como maestro. Ah, o Júnior Baiano? Não, o Júnior. O Júnior Capacete, meio campo, parceiro do Zico. Ele sabe quem se chama. Sabe quem é o Zico. O Zico esteve aqui, queridão? Não, então beleza. Ah, Zico, um beijo pra galera do Zico. Já que você falou que não ia fazer cinema ou televisão e acabou fazendo cena premiado, você entrou em contradição no seu quadro. Contradiga-se. Tá. É o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e você, quando eu tocar essa campainha, você vai ter que mudar de opinião. Sempre achei isso muito difícil. E é mesmo. Eu vejo seu problema, Tata. Não faça isso, pra quê? Eu vejo, cara. Eu não vejo. Eu te libero. Não veja, não. Você tem nada. Putaria pura aqui. Putaria pura. Vamos lá. Você se dava bem com o Rafa Kalimann? Me dava super bem. Eu achava ela super bagunceira, insuportável. Não suportava aquela garota, até porque ela tentava manter a organização da casa juntamente comigo. Mas ela só tentava. Por quê? Porque tava todo mundo filmando aquela porcaria. Não fosse aquilo, eu tenho certeza que ela faria também. Porque dá pra ver na cara dela que ela não faz nada em casa. Imagina. Ela não faz nada em casa quando tá cansada. Mas provavelmente ela tá sempre cansada. Mas dá pra entender. Porque hoje a mulher moderna não pode... Tô de sacanagem. É mais de meia hora. Fui apenas babaca. Peço desculpas. Timaya, qual o segredo do sucesso? Tem que ser magrinho, né, meu irmão? Tem que ser branquinho pra caber na televisão, né, meu irmão? Que nada. O negão que tá na moda, rapaz. O bagulho é ser negão. Maravilhoso. Timaya, quando você quer mandar alguém tomar no cu, o que você faz? Vai tomar no cu, meu irmão. Ótimo, maravilhoso. Era o que eu imaginava. Era o que eu imaginava.